Chega uma hora que cansa, né? A gente cansa de errar. E muita gente, Cristiane, diz assim, eu cansei desse negócio de amor, esse negócio de relacionamento, cansei, tô cansado, não quero nem mais ouvir falar do assunto, porque a pessoa já passou por tanta coisa que ela saturou o nível de paciência dela. É, você aí que tá tentando até mudar de canal, você tá esperando a gente terminar de falar aqui pra mudar de canal, porque você quando vê os dois, você fala, ai não, lá vem eles dois de novo, falar sobre amor. Eu não aguento mais. Pois é, mas por quê? Quando a gente erra muito, quando a gente passa por uma situação em que a gente parece que não pode controlar, né? Você começou a sua vida, sua história de vida amorosa cheia de sonhos, cheio de pensamentos, eu vou casar, vou formar uma família, ter filho, vai ser assim, não vai ser igual aquela pessoa que eu conheci, não vai ser igual essa pessoa. Aí todos os seus sonhos começam a se tornar um pesadelo. Aí você começa a errar, ou as pessoas começam a errar com você. E aí você chega a ter tantas decepções amorosas que você se fecha, o seu coração diz assim, olha, para de me fazer sofrer, para, chega. E aí você decide, bom, é melhor eu só focar no meu trabalho mesmo, carreira, ganhar dinheiro, porque isso aí eu sim, isso aí sim eu sei que eu posso contar, né? O dinheiro não vai me trair, o dinheiro não vai me machucar. É, só que ele não supri a carência, então muitas vezes você fica se sentindo só, você fica querendo fazer alguma coisa, entrar em atividades, sabe? Em festas, em baladas, para ver se, pelo menos naquele tempinho que você está fazendo aquilo, você não precisa sentir só, né? Quer dizer, você está querendo tapar o sol com a peneira, você tem ali uma situação que você precisa resolver, você precisa resolver, você não é você não falando do assunto, não é você não investindo nisso, não é você fingindo que aquilo existe, que aquilo ali vai parar de te fazer sofrer. Então muitas pessoas, Janato, elas só ficam adiando, né? O sofrimento, o sofrimento continua, e vai para 25, e vai para 30, e vai para 40, e vai para 50 anos. Porque o que muitas pessoas fazem, quando elas cansam de errar, é o seguinte, elas desistem, que é um outro erro, elas cometem o erro de desistir, que é mais um erro, e ao invés de você desistir quando você cansa de errar, o que você tem que fazer? Você tem que aprender a acertar, não é errar mais uma vez desistindo do que você tanto quer e precisa na sua vida, como a vida amorosa. Nós vamos ensinar isso hoje aqui para você, através da história da Janete, que está aqui com a gente, que ela pode dizer muito bem o que é cansar de errar na vida amorosa, não é Janete? Sim, Renato, eu me recordo que durante toda a minha vida, os relacionamentos dos quais eu me envolvi, eu sempre fui traída. E chegou um certo momento em que eu me questionava, né, o porquê de ser traída. Mas Janete, esses relacionamentos, e você diz, sempre ter sido traída, eram relacionamentos que, relâmpagos, ou eram relacionamentos mesmo, assim, que duravam muito tempo? Eram relacionamentos duradouros, né? É isso que dói mais, né? Porque você está ali num relacionamento que está durando, você pensa assim, bom, isso aqui está me levando para o casamento, né? Para o próximo passo. Sim, e eu então, Cristiane e Renato, que vim de uma família no qual os meus pais são casados há 40 anos, então eu me espelhava no relacionamento amoroso deles dois. Então, eu queria aquilo para mim, eu queria realmente casar e constituir uma família. Porém, devido às frustrações que eu tive na vida amorosa, chegou um certo ponto em que eu confesso que eu pensei em desistir da vida amorosa, né? Você teve quatro relacionamentos de quanto tempo, Carla? Olha, o primeiro durou entre quatro a cinco anos, cinco anos, o segundo, dois anos, o terceiro, um ano, e o quarto relacionamento, quatro anos, que foi o relacionamento do qual eu mais me decepcionei. Quer dizer, veja que são quantos anos? Cinco, dois, um, mais quatro, doze anos. Doze anos. Doze anos, quatro relacionamentos. Aí você entende porque uma pessoa cansa, né, Renato? Porque, puxa, doze anos, só dando bola na trave, né? E você pensando assim, não, esse aqui vai dar certo, deixa eu já... E a mulher, né, ela cria expectativas, ela já começa a pensar no dia do casamento, vestido de noiva, como vai ser os filhos e tal, e tal, e tal. Aí vai lá, de repente, é traída. Sim, exatamente. Então, quando eu comecei a namorar com esse rapaz, que o namoro durou quatro anos, então, dentro de mim, eu pensava, agora vai dar certo. Eu pensava isso dentro de mim, né? Então, mas você pensava, Janete, baseando-se em quê? Em quê? Assim, você olhava... Ah, tá vendo? Ele tem um perfil legal, ele tem caráter, ele já mostrou que ele quer compromisso. Você se baseava em alguma coisa ou era... Dedo cruzado e três batidinhas na parede. Na madeira. É, no início, ele me parecia ser uma pessoa bem comprometida, né, e dentro daquele compromisso que eu observava nele, a questão da atenção, né, do carinho, né, de me levar pra passear e tudo mais, né, me levar pra jantar, dá coisas que agradam o coração da mulher. Porque, né, a gente também, a mulher, ela é muito movida também pela essa questão do carinho, né, do afeto, né, da amizade também no relacionamento. E eu via nele esses esquisitos que eu procurava, né, eu via nele isso. Porém, chegou uma certa fase do relacionamento que nós começamos num processo de idas e vindas, né, porém, eu ficava protelando. Eu não tomava a decisão de dizer assim, chega, eu não quero mais. Você viu o quê? Você via alguma coisa que mostrava pra você, olha, ele não é isso que você pensa? Isso. Depois de um certo tempo, ele se mostrou muito misterioso, Cristiane e Renato. Misterioso. E eu ficava me perguntando, então, a maioria das nossas brigas era justamente porque eu cobrava isso. Então, muitas vezes, eu era chamada de chata, que você pega no meu pé. Então, às vezes, pra mim, não ser rotulada com esses nomes, eu acabava não fazendo, eu não pegava no pé. Então, eu fui levando, como se dizem por aí, a banho-maria, né, fui levando. Mas eu gostava muito dessa pessoa, mesmo com todos os problemas, eu gostava muito dessa pessoa. Então, quando foi em novembro de 2014, ele se ausentou por alguns minutos e deixou celulares à minha disposição, né. Então, eu falei, opa, é agora. Então, se tiver alguma mensagem, eu vou descobrir agora. E é engraçado que eu me recordo que eu peguei um dos celulares e eu fui direto nas mensagens. Foi automático, né. Eu acho que ele estava olhando as mensagens, né, desligou o celular e, por incrível que pareça, o celular não tinha senha. Então, eu comecei a ler as mensagens e é vergonhoso falar as mensagens das quais eu li no celular dele. Traições, assim, horríveis mesmo, né, da parte dele. E foi um tombo, porque eu não esperava aquilo. Então, no momento em que eu terminei de ler as mensagens, a única coisa que eu queria era enfiar, assim, a minha cara, me jogar em algum buraco. Eu queria, naquele exato momento, eu queria sumir. Naquele exato momento, eu senti essa vontade. Você não ficou com raiva dele, não? A princípio, não. A única coisa que eu senti era a vontade de não estar ali naquele ambiente e nem com aquele celular. Porque era mais um relacionamento que você foi traída. Isso, isso, exatamente. Em todos eles, você sofreu traição, os quatro? Sim, sim. Em todos eles? Sim, sim. Então, eu, poxa vida, eu olhava, né, aquelas mensagens e eu, novamente, de novo? Né, então eu, né, eu acabei que, pedindo pra ele me levar pra casa e eu fui meio que anestesiada dentro do carro. Eu não falava nada, eu não tinha reação. Então, eu simplesmente desci do carro e dei tchau. Não me despedi, só dei tchau. E fui pra minha casa, fui pro banheiro, chorei, 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 chorei. E durante toda a semana eu fui protelando, fui falando com ele normalmente, como se nada tivesse acontecido. Porque eu queria, naquele exato momento em que eu via as mensagens, ter tomado uma decisão, mas eu não tinha forças. Eu não tive forças. O que passava na sua cabeça? Você pensava assim, ficar com ele? Eu sempre, mesmo sendo traída, eu sempre queria dar uma oportunidade, porque eu sempre achava que eu poderia mudar aquela pessoa e que aquela pessoa iria mudar. E eu fui pra minha casa com aquilo na cabeça, né, chorei bastante, passei a semana toda comigo mesma, né, não relatei pra ninguém da minha família. Então, quando chegou o próximo fim de semana que eu iria vê-lo, então eu já fui com aquele pensamento de não querer mais. Eu fui com aquele pensamento, não foi fácil, foi muito difícil. Tanto que ele, naquele exato momento em que eu olhei pra ele e falei pra ele, a partir de hoje, como homem, como namorado, você não serve mais. Então, eu cortei totalmente a relação com ele, eu falei pra ele, onde você me vê, por gentileza, finja que não está me vendo, porque eu vou fazer da mesma forma. Porque, sentimentalmente falando, eu estava magoada, eu estava ressentida, eu estava com ódio. Então, durante a semana eu fui pensando, pensando, sabe, então veio à minha mente muitos pensamentos em relação ao que ele fez. Então, eu fui criando dentro de mim, assim, uma mágoa, sabe, um ódio, uma coisa muito forte, assim, por ele. Um sentimento negativo. Foi o seu quarto relacionamento sério, a quarta vez que você foi traída. Sim. Em todos os relacionamentos que você foi traída. Qual foi o resultado emocional que ficou dentro de você? Quando você olhava pra trás, esses quatro relacionamentos, 12 anos da sua vida, você já estava com que idade? 32. 32, eu acredito. 32 anos. Sim. Quer dizer, então, qual foi o saldo emocional que ficou dentro de você? Tormento. Eu chamava a minha vida de tormento. A minha vida amorosa era um tormento. Eu tinha uma agenda onde eu escrevia isso, né? Eu falei exatamente isso. Eu estou cansada do tormento na minha vida amorosa. Eu me culpava, então, eu me achava inferior, né? Então, eu me olhava no espelho e muitas vezes eu não me achava bonita, porque aquela situação me deixava muito pra baixo. Então, o meu emocional, assim, é como se fosse um leão dentro de mim, aquele emocional a todo momento vindo àqueles pensamentos. Sabe o que eu vejo, Janete, que é um erro que você cometeu e que muitas, muitas mulheres cometem esse erro? Você falou aí que você sempre achava que você podia mudar aquela pessoa, né? E as mulheres têm essa, não sei... Esse complexo. Eu não sei porquê, mas a mulher pensa que ela pode mudar o homem. Então, ela fica num namoro achando, assim, que ela vai fazer um milagre de mudar aquela pessoa. E o namoro não é essa fase de... Não é um hospital, não é um laboratório, né? Um namoro é pra você conhecer a pessoa e ver se ela tem perfil pra ser a pessoa que vai passar o resto da sua vida junto com você. É isso que é namoro. Namoro não é laboratório, não é experimento, não é cobaia, não é nada disso. Então, quando você está aí namorando e precisando mudar aquela pessoa, é porque você está completamente errado. Isso aqui não muda. Essa pessoa que está do seu lado, ela não muda por causa de você. Ela muda quando ela quer mudar. E ela só pode entrar num relacionamento se ela conseguir mudar. Porque senão ela vai machucar a outra. Se ela está bem, se ela está em condições. Por exemplo, você não vai a uma loja e pede o produto que está quebrado pra você comprar. Você não vai lá, eu quero esse computador aqui quebrado, que eu quero levar pra casa, é porque eu quero consertar esse computador. Você não faz isso. Ótimo exemplo, Renato. É, você quer comprar um computador em perfeitas condições. Você sabe que depois de levar pra casa em perfeitas condições, você vai ter que manter aquele computador. Você vai ter que limpar, vai ter que trabalhar direito com ele pra ele te servir por muitos anos. Da mesma forma, é um relacionamento. Você não pega uma pessoa quebrada, sem condições de estar em uma relação, e leva pra casa e diz, eu vou consertar essa pessoa. Não. Você tem que começar um relacionamento com alguém que está bem. E você descobre se essa pessoa está bem durante o namoro, quando você sabe namorar. Às vezes você não descobre isso antes de namorar. Então você começa a namorar, mas sempre com esse pé atrás. Deixa eu ver quem é, como é que ela é. Eu não posso ficar me baseando no jantar romântico, nas palavras que ele fala pra mim. E isso não deve demorar quatro anos, cinco anos, né? Isso não precisa demorar tanto tempo. Isso é uma questão de alguns meses. Você fazendo a sua tarefa de casa, se chegar alguns meses, você vai, com certeza, dentro de dois, três meses, já definir essa pessoa. É ou não é pra mim. Porque você está conduzindo o namoro da maneira que deve ser. Que é uma jornada de descoberta. Você vai descobrir a outra pessoa e se deixar conhecer também. Então, quando você namora, como a gente diz, de uma forma blindada, um namoro blindado, Então você não perde tempo quando você, por acaso, escolheu a pessoa errada. Mas você já detecta o problema e diz, olha, não dá, obrigado, foi bom te conhecer, não é pra mim, nós não somos pra estar juntos. E vai em frente. E sai com o mínimo de sequelas emocionais. Não sai com sequelas emocionais praticamente, porque você conduz o namoro com o pensamento e não com o sentimento. Aliás, o seu caso era o contrário. Você estava dizendo pra gente, antes do início do programa, que você era um poço de emoção. Você era a emoção em pessoa, era isso? Sim, sim. Eu era bem emotiva. Emotiva mesmo. Engraçado que a sua profissão exige da sua cabeça. Você é professora. Sim. Você aprendeu a pensar, a estudar, a ensinar. A ensinar outros a pensar, né? Mas na vida amorosa você usava o coração. Exatamente. Então, o que eu aplicava na minha vida profissional, eu não aplicava na minha vida amorosa. Então, eu segui dessa forma. Então, foi exatamente assim que eu cheguei na terapia do amor. Bom, nós vamos ver agora o que é a terapia do amor, que ajudou a Janete a curar este coração aí em frangalhos. Depois de 12 anos, quatro relacionamentos longos e fracassados. Em todos eles, sofreu traição. Vamos acompanhar o trabalho da terapia do amor. A esperança de viver um amor é o que move muitas pessoas. Mas quem já sofreu com a vida amorosa descobriu que o amor próprio vem em primeiro lugar. Eu era uma pessoa muito triste, muito abatida. As pessoas percebiam. Eu sou uma pessoa muito transparente. Eu percebo que eu sou uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais feliz. Eu consigo encontrar felicidade comigo mesma. Então, eu estou bem satisfeita e realizada comigo. Você está bem com você mesma e não projetar a felicidade para outra pessoa. Você tem que estar bem e feliz com você mesma, estando bem, trabalhando você, para depois você encontrar a pessoa adequada para você e poder encontrar a felicidade no amor. Nos meus relacionamentos anteriores, eu não tinha realmente contato com esse conteúdo que o Renato e a Cris passam. Mas eu percebi que foi fazendo a diferença antes de conhecê-la, porque foi fazendo uma diferença interna em mim. E quando eu a conheci, eu já estava no espírito. Eu já estava com a ideia mais arraigada, né? E admirando muito o que era passado. Admirando e querendo realmente estar com aquilo dentro de mim. E quando eu a conheci, ela ainda por não estar nesse espírito, ela já tinha algumas dificuldades a mais dentro do próprio relacionamento. E como eu sempre falo para ela, eu acho que o nosso relacionamento hoje em dia acontece da forma que acontece e estamos superando as barreiras que estão vindo desde o início do relacionamento, eu acho que muito pelo espírito que nós absorvemos aqui. E com o amor inteligente é possível adquirir um relacionamento, como a Alessandra gosta de dizer, diferenciado. É muito diferenciado, realmente. No começo eu tinha um pezinho atrás, realmente. E depois ouvindo e participando, isso se tornou... Está se tornando ainda uma mudança muito grande na nossa vida. É diferenciado. Eu não vou saber descrever em palavras. É diferenciado. É muito mais tranquilo, é muito mais cheio de paz, confiança. Fui percebendo que o importante não era a quantidade, e sim a qualidade dentro do relacionamento. E... Então, essa diferença que faz, primeiramente, dentro da gente, faz uma grande diferença para o relacionamento. Ela quer um homem que respeita, um homem que passa segurança para ela como alguém que é constante. Constante. Que não fica mudando toda hora. Um homem que passa para ela instabilidade, incerteza, indefinição, que muda todo o tempo, seja mudado de objetivos. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Quer dizer, não mantém a palavra. Não é verdadeiro. Não é firme nos seus propósitos. Então, ele não é constante no que ele faz. Ele passa insegurança para a mulher. E são muitos aprendizados que servem como uma bússola. Assim, cada pessoa tem a direção correta para seguir o caminho em busca da felicidade que desejam. Nós somos de Porto Feliz, na região de Sorocaba. E nós temos um grande interesse de vir aqui nessa palestra, porque a gente assiste The Love School. Nós somos leitores também dos livros do Renato e da Cris. E a gente estava se programando para vir aqui um dia para conhecê-los e estar participando das palestras. É como eles mesmos falam que o casamento é uma empresa, né? Então, a gente precisa gerir muito bem essa empresa. Então, a gente veio buscar aqui nessa palestra ferramentas para a gente cultivar um relacionamento mais íntimo. Ter mais conhecimentos mesmo, né? Nos aprimorar naquilo que eles nos ensinam. Trazer um pouco aquilo que eles passam através do livro aqui pessoalmente. A gente aprende a ter paciência, aprende que a gente tem uma bagagem. A gente tem que respeitar o próximo. A gente tem que ter o tempo deles e ver que não é só os defeitos. A gente tem que amar desde os defeitos, não só as qualidades. Essa é a importância do passado. Às vezes, você está tão envolvida no presente, no problema que aquela coisa que aconteceu lá no passado. Vamos dizer uma traição. Aconteceu uma traição entre vocês. Hoje, você não consegue confiar no seu marido. E você está tão envolvida nisso aqui que você não consegue enxergar o que aconteceu lá atrás, até mesmo antes da traição, que vai atrapalhar até mesmo se vocês resolverem isso aqui. E fez muita diferença para mim. Eu aprendi muito e tenho aprendido até hoje. A palestra de hoje foi excelente, sensacional. Alguns traumas que eu vivi na minha vida, o que fez a maior diferença foi hoje, da autoestima. Hoje eu aprendi muito a me valorizar. E superação, né? De superar tudo que um dia você já ouviu, que te feriu, que te machucou. E fazer com que você se enxergue e não dar essa importância ao que as outras pessoas acham de vocês. Para este casal, a palestra da terapia do amor foi fundamental para que toda essa transformação acontecesse. A importância da palestra é a gente manter sempre o mesmo nível, até elevado, na nossa relação, no nosso amor. Então, a gente consegue, diante da situação, dos problemas que aparecem no dia a dia, a gente parar, pensar, lembrar da palestra e aplicar. E a gente vê que parece que é perfeito, vamos dizer assim, o tempo inteiro. As pessoas olham e pensam que é perfeito, mas não, a gente senta, conversa, lembra das palestras e segue. Então, ajuda como um direcional para a gente. A cada palestra, a cada quinta-feira que a gente vem, a gente aprende mais, aplica mais. A gente pensa que, nossa, tem como melhorar, tem, sempre tem. E aí a palestra tem papel fundamental para isso. Terapia do amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso, nesta quinta-feira, às 10h e às 20h, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Bom, Janete, você tomou conhecimento das nossas palestras, quando você chegou, foi em 2014? É, eu cheguei em janeiro de 2015. Janeiro de 2015. Porém, eu já conheci através da TV. Da TV. Você vinha assistindo os programas. Sim. Com um relacionamento, talvez não estava 100%, mas esperou chegar no fundo do poço para vir. Sim, foi. Como a maioria das pessoas, infelizmente. Não é a melhor decisão. A melhor decisão é você chegar quando você ainda não chegou no fim do poço, né? Para evitar chegar. Mas tudo bem. Chegou no fim do poço. Qual era o seu estado quando você chegou às nossas palestras? Eu cheguei emocionalmente bem abalada. Eu cheguei bem traumatizada. Trazia mesmo traumas, a bagagem. Então, juntou essa última bagagem com os demais relacionamentos que eu já havia passado. Então, eu cheguei assim, bem sobrecarregada emocionalmente falando, né? Então, quando eu tomei a decisão de vir, eu falei para mim mesma. Eu estou cansada de errar. Agora eu quero só acertar. Então, eu iniciei na terapia em janeiro. Exatamente no dia 22 de janeiro de 2015. Então, na primeira palestra, Renato e Cristiano e vocês já abordaram o tema, né? Força, né? Que falava sobre força, né? Com a essência mirra. E eu me recordo também que vocês falaram sobre o emocional, né? Que o amor emotivo, ele sofre e faz sofrer. Então, essas são frases que ficaram bem marcadas assim, né? Mas hoje eu confesso que existe duas janete na minha vida. A janete antes da terapia do amor e a janete após a terapia do amor. Então, eu costumo falar que a terapia do amor foi um divisor de águas na minha vida. Então, hoje, estar solteira e esperar, e saber esperar, é algo grandioso. Porque quando a gente chega nesse nível de entendimento, porque é um processo árduo, é um processo lento, é um processo doloroso. Não se aprende da noite para o dia, não se aprende na primeira palestra. É vindo, participando e obedecendo e colocando em prática. Porque se vir somente para ouvir, entrar num ouvido e sair pelo outro, de nada adianta. Então, da mesma forma que eu estudei para ser uma professora e eu terminei os meus estudos, porém, eu continuo fazendo cursos para que a cada dia eu me aprimore na minha profissão, a terapia do amor é algo gradativo, que você precisa vir todas as quintas-feiras para que você venha a tomar conhecimento daquilo que você precisa focar na sua vida sentimental. Então, eu sei que da mesma forma como eu, tem muitas mulheres que sofreram e vêm sofrendo. E não é só na vida sentimental, amorosa, né, Janete? Porque eu imagino que hoje você é uma mulher muito mais feliz, você é uma mulher muito mais forte, uma mulher muito mais confiante em si mesma, mesmo não estando em um relacionamento. Sim, exatamente. Porque antes, eu me recordo que eu tinha aquela ansiedade de buscar alguém. Então, eu queria ter alguém do meu lado. Então, muitas vezes, eu queria mostrar para as pessoas que eu estava com alguém. Então, muitas vezes, eu não via a procedência daquela pessoa com quem eu me envolvia. Eu não dava um tempo para mim mesma de me recolher, de pensar realmente na minha vida, o que eu busco para a minha vida amorosa. Será que está na hora de realmente entrar num novo relacionamento ou aguardar um pouquinho, ter um momento com você? Eu não tinha esse momento comigo, Cristiane e Renato. Não tinha. Então, eu tinha dentro de uma ansiedade, uma ansiedade muito grande. E por isso, você passava de relacionamento em relacionamento e perdia o tempo, né? Você não queria ficar sozinha, mas acabava perdendo tempo e prolongando a sua solidão através de erros e más escolhas. Mas hoje, você não está em um relacionamento. Não. E mais está bem. Sim. Sim. Está feliz. Eu me amo. Nessas condições que você reúne hoje, você está habilitada para escolher bem. Sim. E não pela ansiedade, pela necessidade, pela carência. Então, por isso, nós sabemos que realmente você parou de errar. Não vai mais errar. Sim. Basta continuar seguindo o que você aprendeu até aqui. Sim. Sim, Renato e Cristiane, como dizem vocês, eu não desço mais o nível. Você vai voltar aqui quando o felizardo, o abençoado, vai ter o prazer de ter você como esposa. Sim, sim. Ok? Muito obrigado, Janete, pela sua história. Continue firme. Eu que agradeço. Na palestra. Pode deixar. E você que está em casa, eu gostaria agora de falar com você que está solteiro, solteira, e aí também cansado de errar. Você está cansado, cansada de errar tanto no relacionamento. Cansado de dar bola na trave, na arquibancada, fora do estádio. Você está cansado de entrar de relacionamento em relacionamento e sair com o coração ferido. Talvez o seu coração está tão amargado que você já disse, eu não quero mais saber de amor agora, só quero saber do meu trabalho, de ganhar dinheiro. Pois é, mas o seu coração não quer saber de ganhar dinheiro, ele quer saber de ser amado e de amar. E quando ele gritar, se você não estiver preparado, você vai errar de novo. Então, se você quer parar de errar, como a Janete, quer se cuidar, curar o seu coração, então, venha para a palestra da terapia do amor. Nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, ou às 8 horas da noite, eu e Cristiane aguardamos por você aqui no Templo de Salomão. Hello, it's me. Você se sente injustiçado em sua vida familiar e amorosa? Mesmo agindo corretamente, você se sente prejudicado, frustrado. Vingar-se e fazer o outro sentir a mesma dor parece ser a única solução. Não resolva seus problemas pela raiva. Traga sua causa ao Tribunal da Terapia do Amor. Aprenda a vencer todas as injustiças que você tem sofrido. Terapia do Amor, às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Muitas pessoas que estão cansadas de errar, elas têm aprendido ao acerto, a coisa certa, através das palestras da Terapia do Amor. E recentemente, Cristiane, milhares dessas pessoas acertaram suas vidas através do casamento, da celebração dos casamentos que nós fizemos aqui na Terapia do Amor. E muitas dessas pessoas até pensavam, já chegaram a pensar, que nunca iriam realizar um casamento, que nunca iriam ter um casamento. Muitas delas até mesmo moravam juntos e já tinham ouvido falar, o marido, vamos dizer, o namorido, falar assim, olha, casar? Eu nunca vou casar. Pra que casar? Pra que casar? Tá bom assim, né? E a situação delas, muitas delas, a situação só estava pior a cada dia. Hoje, elas estão casadas, felizes e sendo aí um exemplo pra muitos, né, Renan? Acompanhe como foi a celebração dos casamentos, onde mais de 10 mil pessoas em todo o Brasil, na Terapia do Amor, realizaram o sonho de se casar. E casar bem, não é só casar no dia, não. Eles se prepararam através das palestras, fizeram o curso Casamento Blindado, em preparação ao grande dia e se casaram com toda a seriedade, sem se preocupar com a pompa e circunstância, mas se preocupando com a essência do que faz um casamento realmente sólido, feliz e blindado. Preste atenção. Ansiosos, casais entravam no Templo de Salomão para uma noite diferente. O dia 30 de março de 2017 ficaria marcado em suas vidas para sempre. Mais de 10 mil pessoas participaram da celebração do casamento na Terapia do Amor. E disseram o tão esperado sim. Uma noite repleta de declarações e muitas lembranças. Nós nos conhecemos com 17 anos. Quando a gente fez 21 anos, a gente casou lá em Minas, interior de Minas, e ficamos casados três anos. Aí surgiu a oportunidade da gente ir para fora do país. Eu fui na frente e ele ficou, para ir depois. Nesse intervalo, nós terminamos o casamento e divorciamos, e ficamos 13 anos divorciados. Aí, passado esse tempo todo, eu decidi vir embora de Portugal, que eu morava lá, morei lá esses anos, decidi vir embora. E fiquei em Minas, ele vai e aparece lá em Minas. Depois de 13 anos. Do nada, peguei e fui, rodei mil quilômetros. Fui para a casa da mãe dela, perguntei por ela, a mãe dela era a favor. A gente começou a conversar, tal, aí voltou o que era antes. E, na verdade, hoje a gente vê que o casamento acabou por uma coisa mínima. História confirmada pela irmã de Fábio, que testemunhou toda a trajetória do casal. Houve um período de bastante turbulência na vida dele, andou pelo mundo e a vida estava indo de mal a pior. Hoje eles têm uma direção que na altura não tinha, que é o principal. E foi na terapia do amor que os noivos encontraram alicerces para a união. Muitos dizem assim, se o meu marido mudar, eu com certeza não vou precisar mais tomar remédio. Se eu conseguir resolver essas minhas dívidas, eu vou deixar de ser nervoso, um homem nervoso. Não vai. O pior é que não vai. Porque o fato de uma coisa externa estar afetando o seu interior, diz o que a seu respeito? No mínimo que você é sujeito às circunstâncias. E o bom de você entender que você tem que estar bem por dentro, estar completo dentro de você, é você saber que você não depende de nada de fora. E o que vem do lado de fora vem te acrescentar. Não vem para completar, vem para acrescentar. É bônus. E hoje eu sinto muita diferença na minha vida, muita mesmo. Li o livro, nós fizemos o curso do casamento e foi muito bom. Assim como o Fábio e a Edênia, muitos casais edificaram os relacionamentos assistindo às palestras. Antes de eu chegar na terapia do amor, era um meio conturbado, né? Porque eu bebia todo final de semana e às vezes eu esquecia até de data comemorativa, às vezes ela se produzia para mim e eu ficava no bar com os amigos. E aí assim, não tinha tanto compoeirismo que tem hoje, entendeu? Então era meio conturbado. Depois que a gente veio à terapia, melhorou 100%. Hoje ela é totalmente diferente, fica mais tempo comigo, entendeu? Nós tínhamos muito desentendimento, a gente não se entendia muito bem. Nós somos bem diferentes. A gente discordava em várias coisas, né? E isso levava a gente a brigar muito. Acho que às vezes o nosso ego impede a gente de enxergar os nossos erros. Eu falo por mim. As dicas, principalmente que o Renato falava, me fez enxergar isso. Porque às vezes ela, em muitas situações, ela tinha razão daquilo que ela falava. E eu não enxergava. Antes da gente começar a fazer a terapia do amor, a gente brigava muito. Era muita discussão, briguinha boba por qualquer coisa. Hoje em dia, assim, a gente tem mais atenção um com o outro, a gente conversa. Eu sou mais compreensível com ela, tenho que me ajudar mais ela, tá entendendo? É, mudou bastante as coisas, entendeu? É importante você que faz a terapia do amor, fazer por você. Fazer por você isso, fazer esse tratamento por você, vir aqui por você. Porque enquanto você fica olhando para o seu marido, para a sua esposa e vendo o que ele não fez e achando que quando ele mudar você vai ser feliz, você está deixando de olhar para você mesma. Você talvez já tenha feito muita coisa por esse relacionamento. Mas você não é tudo ainda. Tudo o que você deveria ser, você não é. Você não é completa, você não é completo. Só quando você for uma pessoa completa, sozinha, independente do seu marido, da sua esposa ou se você está num relacionamento ou não, é que você vai ser feliz. E aí sim, você vai poder fazer outra pessoa feliz. Só no Templo de Salomão foram 240 pessoas que realizaram o sonho de se casar. É sensacional, não tem explicação. É um momento único, porque a gente lutou muito para estar aqui. Uma esposa que eu amo, casaria 10 vezes, se fosse necessário, casaria 10 vezes. Falei para ela que dessa vez é para sempre. É isso, dessa vez a gente, hoje nós estamos bem e cada dia melhor. No primeiro eu não casei na igreja, né? Então hoje é o nosso primeiro casamento na igreja e para mim significa tudo. Nossa, estou muito feliz realizada de casar no Templo de Salomão, não é para qualquer um, né? Terapia do Amor, nesta quinta, às 10 e 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Informações acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. É, e a próxima celebração dos casamentos, aí como você acabou de assistir, acontecerá dia 12 de outubro, este ano ainda de 2017. Se você tem o sonho de se casar e quer se casar aqui no Templo de Salomão, anote aí a data, 12 de outubro de 2017. Você pode obter mais informações aqui na Terapia do Amor. É, e é bom até falar, Renato, que não adianta ficar com inveja, né? Você tem que fazer por você, você tem que trabalhar para isso. Olhe para você, o que você pode fazer, ao invés de ficar olhando para os outros casais e até questionando, achando, ah, não sei se vai funcionar, às vezes nem é isso, pare de olhar para as outras pessoas e comece a olhar para você, porque aí a sua vida vai poder andar, tá bom? Exato, em vez de desistir porque você cansou de errar, aprenda a acertar, tá bom? Aprenda a acertar e você também poderá realizar o seu sonho. Nós vamos ver a história do Stanley, que realizou também o sonho de se casar com a Juliana e nós vamos voltar para responder perguntas dos nossos alunos. Não saia daí. No dia do meu casamento, eu estava muito nervosa, ansiosa, feliz com todos os acontecimentos, porque eu planejei tudo o que iria acontecer, eu fiz o meu buquê, eu confeccionei os convites, escolhi passo a passo tudo o que seria feito nesse dia. O dia do meu casamento foi um dia muito especial, praticamente eu contei os dias e as horas para esse dia chegar. Então, quando chegou, foi uma emoção total, porque principalmente quando eu vi ela entrando de noiva na igreja. Eu era uma criança muito triste, vazia, sozinha, não tinha amigos, eu era muito fechada. E a minha irmã, ela já era toda extrovertida, animada, tinha muitos amigos, tinha atenção. E eu queria ter a atenção que ela tinha. E por conta disso, eu passei a fazer as coisas que ela fazia, a conviver com os amigos que ela convivia, a agir como ela agia, a ir para a festa junto com ela, para poder ser aceita assim como ela era aceita. Mas em uma dessas festas, eu conheci uma pessoa e através dessa pessoa eu sofri um abuso. Eu fiquei muito traumatizada por conta desse abuso. Eu achei que eu nunca mais poderia ser feliz. Eu tentei outros dois relacionamentos, foram frustrados, porque dentro de mim existia esse receio de que eu poderia passar pela mesma situação que eu vivi no passado. Eu vim de um casamento frustrado. Durante 11 anos eu fui casado com uma pessoa e nesse casamento eu não tinha diálogo, a gente não conseguia se entender. A gente começava a levar problemas do trabalho para dentro de casa, é onde a gente esfriou um com o outro. A gente passou a viver como amigos e foi onde houve a traição. E desde o dia da traição para frente, a gente tentou continuar, mas não dava mais certo, porque a confiança tinha acabado. Não deu certo, foi onde houve o divórcio. Depois de 11 anos, houve o divórcio. Eu realmente confesso que eu me tranquei para o amor, para novos relacionamentos. Eu comecei a focar em outras áreas depois que eu divorciei. E daí para frente foi passando o tempo, foi passando anos, foi onde eu acordei. Não, espera aí. Eu preciso lutar também pela minha vida amorosa. Foi aí quando um amigo meu me deu um toque. E aí, como é que está a sua vida amorosa? Que eu fui cair em si, que eu vi que eu estava focando em outras áreas e tinha esquecido da minha vida amorosa. Foi onde ele me convidou para estar indo na palestra, na terapia do amor. Nesse tempo, eu recebi um convite da minha tia para participar de uma reunião no templo. E lá eu ouvi falar da terapia do amor. Foi quando eu aprendi que eu precisava mudar. Foi quando eu percebi que para ter um novo relacionamento, eu precisava curar, me curar. Eu precisava tratar as feridas que existiam dentro de mim. Na terapia do amor, eu aprendi a me valorizar. Eu aprendi que para que eu pudesse ser aceita por outras pessoas, eu precisava me aceitar primeiro. Me amar, me valorizar. Eu aprendi que para que eu pudesse fazer outra pessoa feliz, eu precisava ser feliz. E na palestra, eu aprendi que eu precisava me amar para então amar outra pessoa. E eu conheci o meu esposo na terapia do amor. E o interessante é que nós participávamos das mesmas palestras e nós não nos víamos. Em uma dessas palestras, eu o vi e despertou em mim um interesse em querer conhecê-lo melhor. Então eu busquei em amigos, em comum, saber quem ele era, o caráter dele, se ele era uma pessoa bem resolvida. E foi na terapia do amor que eu conheci a Juliana, a minha esposa. A gente passava um pelo outro e a gente não se via. Então um dia eu prestei atenção nela e comecei a observar ela. Aí despertou o interesse em mim. Eu comecei a ficar interessado por ela, mas eu não tive a atitude de chegar até ela. Foi quando ela me convidou para participar de um projeto junto com ela. E foi através desse projeto que a gente começou a se conhecer. Nesse meio tempo, veio a caminhada do amor. Ele me convidou para participar com ele e eu aceitei. Nós exploramos bastante as perguntas sugeridas no kit, para que nós pudéssemos nos conhecer melhor, saber quem realmente nós éramos. Então ele me pediu em namoro e eu disse sim. Quando eu falei com a minha família que eu ia casar, eles ficaram muito felizes. Eles sempre torceram pela minha felicidade. Então foi aquela força tarefa. A família toda se reuniu. Quem dá o quê? Eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. Então foi muito bacana. Porque aquilo ali trouxe para a gente uma animação total. Porque a gente viu que a nossa família, tanto a minha família, como a família dela, fechou com a gente. Eu não sabia o que era casamento. Até porque eu não tinha uma base de relacionamento. Mas participando das palestras na terapia do amor, eu aprendi a ser companheira, eu aprendi a amar, eu aprendi a dividir, a ceder e eu passei a viver isso no meu casamento com o Stanley. Hoje nós somos amigos, somos companheiros, nós dividimos os mesmos sonhos, os mesmos ideais. Hoje eu sei que eu não preciso me isolar para ter alguém, para ser alguém, porque ele me completa. Meu esposo, ele me transborda. Eu sei que ao lado dele nós vamos ser cada dia mais felizes. Hoje eu colho os frutos de tudo que eu aprendi através das palestras na terapia do amor. Porque hoje eu não cometo os mesmos erros que eu cometi no meu relacionamento anterior. Então graças às palestras da terapia do amor, hoje eu tenho um casamento abençoado e muito feliz. E essa é a base do casamento. A família é a base. E hoje nós aprendemos a realmente ser um casal feliz. Chegou a hora da Escola do Amor responder as perguntas dos nossos alunos. Vamos à pergunta do Marcelo, lá da Bahia. Me separei de minha esposa, mas amo muito e venho tentando reconciliar com ela. Gostaria que vocês me ajudassem. Muito bom esse programa de vocês, ensinando a gente ao que é o verdadeiro amor. Gostaria que vocês me ajudassem, se possível. Ok, Marcelo. Eu gostaria que você tivesse dado um pouquinho mais de informação, mas tudo bem. Você está tentando reconciliar com a esposa depois da separação. Mas a gente já pode dar uma orientaçãozinha aqui, né? Porque o que acontece, Marcelo? Normalmente, quando a pessoa se separa, ela sente saudade e ela quer voltar. Só que, o que causou a separação, Marcelo? Quais os erros que você cometeu no seu casamento que levou à separação? Foi falta de atenção? Foi uma traição? Foi uma indiscrição? Foi o quê? Isso que você tem que focar. Não foque no que você sente agora. Na saudade, no carinho, naqueles momentos bons que vocês tiveram no casamento. Mas foque, quer dizer, use a inteligência. Foque no que você pode resolver. Porque, voltando ou não agora, o problema ainda está ali. E ele pode voltar e pior. Porque quando vocês separam e depois não resolvem o problema, voltam. E o problema vem junto, então o casamento fica desgastando. E a pessoa fica achando assim, tá vendo? Não tem jeito. Não tem jeito. É melhor realmente não tentar mais. Nada muda se nada muda. Se você não mudou nada, se ela não mudou nada, depois da separação, antes de vocês voltarem, então o problema vai continuar, não vai mudar a situação. É só questão de tempo até novos problemas, novas situações explodirem e novamente uma separação acontecer. Provavelmente a final. Então, entenda, Marcelo, amor não segura casamento. Parece estranho isso, né? Parece estranho. Mas basta você se perguntar se todo mundo casa por amor, se todo mundo vai para o altar, não por ódio, mas por amor, porque gosta daquela pessoa. Por que tanta gente se divorcia, mesmo gostando, mesmo amando? Como você disse, eu amo minha esposa, gosto muito dela, mas você se separou dela. Quer dizer, o amor precisa ir para a escola. O amor precisa aprender a se conduzir. As pessoas se amam, mas muitas vezes não sabem conviver a dois, não sabem dividir a vida, compartilhar, tem maus hábitos, tem coisas ruins na bagagem que trouxeram da criação, trouxeram de relacionamentos anteriores, traumas. Tudo isso precisa ser tratado, curado, resolvido, para que você conduza um relacionamento de sucesso e aí sim o amor possa fluir. Pense no amor como a água que flui dentro dos canos, na sua casa. Se o cano estiver entupido, a água não vai fluir. Então não adianta você ter amor, mas alguma coisa está bloqueando esse amor entre vocês. Não vai fluir e vocês vão acabar se separando. Tá bom? Então procura participar aí das palestras aí na Bahia. Nós temos a Terapia do Amor aí em Salvador, em várias partes da Bahia, Itabuna, Feira de Santana, não sei exatamente de onde você nos ligou, mas mais detalhes você pode encontrar no site terapiadoamor.tv, os endereços aí na Bahia ou também pelo telefone que você vê no seu vídeo. Já vamos voltar para responder mais perguntas dos nossos alunos. Você conhece uma pessoa solteira. Você quer muito que ela não erre mais no amor. Namoro blindado vai dizer para ela tudo o que você sempre quis que ela soubesse, mas talvez não soube explicar. Namoro blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido. O novo livro de Renato e Cristiane Cardoso. O manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Já nas livrarias ou pelo site namoroblindado.com. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Até Deus teve que plantar o Jardim do Éden, plante você também. Vamos agora à pergunta da amiga lá do Rio Grande do Norte. Meu marido é uma pessoa boa. Só tem uma coisa. Ele, antes de me conhecer, ele curtia com gays. Aí isso me dá uma certa insegurança. Que se ele sai assim para algum canto de dia, aí eu penso que ele já vai se encontrar com os gays. O que é que eu faço? Me dê um conselho daí, por favor. Você tinha que ter resolvido isso antes de casar, né? Se você tinha essa insegurança, não deveria ter casado com ele. Mas agora você já está casada com ele. O fato de ele ter tido isso no passado não significa necessariamente que vá continuar acontecendo o que está acontecendo. Você tem esse medo, mas você não pode agir em cima de medo. Você tem que agir em cima de fatos. Então você tem que ficar atenta. Eu imagino que você já deve ter verificado se ele ainda tem... Você deve ter perguntado se ele ainda tem atração por homem, se ele tem algum problema com isso. Imagino que não. Por isso você se casou com ele. Então agora você não pode ficar lidando com o medo. Aí se acontecer. E se ele está saindo... Não pode viver no e se. Você tem que viver da seguinte forma. Se acontecer, é isso e isso e isso que eu vou fazer. E ele tem que saber disso. Ele tem que saber disso. Olha, se você me trair, seja com gay, seja com mulher, seja com quem for. Se você me trair, então é isso que vai acontecer. Será o fim desse casamento, etc. O que você decidir que vai acontecer. Mas não ficar vivendo na hipótese. Você tem que viver na realidade. É, veja que o que nós estamos orientando a você é para usar a cabeça. Porque quando você casou com ele, você não quis usar a cabeça. Você falou assim, não, 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 eu amo, eu não quero pensar nisso. E as pessoas que não falam assim, eu não quero pensar nesse problema, elas vão ter aquele problema. O problema vai estar lá. Vai chegar o momento que o problema vai encurralá-la no canto e vai dizer, agora você vai ter que lidar comigo. Né? Ok? Mas viva no agora, tá bom? E tenha planos para se isso acontecer. Mas não fique na paranoia de que isso está acontecendo sem nenhuma prova. Tá bom? Porque aí você vai minar o seu casamento, o seu relacionamento com ele. Nós conversamos com a Sibeli na esplanada aqui do Templo de Salomão, antes de uma das palestras. Vamos ver a nossa conversa. Como é seu nome? Sibeli. Sibeli, você está vindo aqui há quanto tempo? Aqui no templo, desde que foi inaugurada. Na Terapia do Amor? Isso, na Terapia do Amor. E o que fez você vir aqui? Ah, é um chamado, né? De que é a última porta para eu poder melhorar minha vida e parar de errar. Eu acho que é algo mais. A gente precisa realmente, quanto mais a gente tiver esse aprendizado, melhor. Porque melhora o nosso dia a dia, melhora as nossas decisões. E a gente muda, muda tudo. Muda pensamento, muda comportamento, muda moda de se vestir, muda tudo. Você, na sua vida amorosa, você é o quê? Solteira? Você está namorando, casada? Eu estou solteira. Solteira. Você busca o quê agora? Você ainda está em tratamento do seu eu ou você está buscando alguém? Eu estou buscando alguém porque, na verdade, eu aprendi a trabalhar a minha ansiedade. Então, eu comecei a aprender a esperar e a ver que eu precisava me limpar por dentro, mudar algumas formas de agir, de pensar, para poder estar preparada para um novo relacionamento. Como é que é ter, viver assim, de ansiedade? Porque muitas mulheres têm esse probleminha, né? E acabam tomando decisões erradas. Como é que era a sua ansiedade? A ansiedade é assim, é você não ter controle na espera e querer tudo para ontem. E ter a sensação de que se você não tomar uma atitude agora, você não vai conseguir tomar uma atitude mais para frente. Você fez alguma coisa assim, drástica, por causa da ansiedade? Ah, já, já. O que se fez? Já, já fui atrás de pessoas que eu gostei, já implorei, pedindo para que voltasse. Já fiz muita besteira. Me arrependo disso e vi que, na verdade, eu só fiz coisa errada e não deu o resultado que eu queria. E aí, na terapia do amor, como eu aprendi os erros que eu não enxergava, então eu comecei a trabalhar diferente. Você aprendeu como lidar com a ansiedade, como dominá-la? Sim, exatamente. Como você faz isso hoje? Lembro dos ensinamentos e sempre me renovo, procuro assistir não só aqui na terapia, mas também na Escola do Amor aos Sábados, em palestras, no YouTube. Então, eu estou sempre assim, vendo e renovando coisas que eu já aprendi para poder continuar nesse controle. E aí, eu vejo que está dando resultado. Então, eu estou me sentindo bem e é uma coisa que já está sendo natural, porque você começa a se valorizar também. Tem a questão da insegurança, que era uma coisa que eu não sabia que eu tinha. Então, eu tinha muita insegurança. E depois, as pessoas que estão ao meu redor vão vendo a diferença, coisas que eu não sabia que existiam em mim e que eles notaram a diferença. Então, eu vi que deu o resultado que eu queria. É, os solteiros estão aprendendo a vencer a ansiedade, vencer as rejeições que sofreram, aquelas humilhações que ela falou ali. Ah, eu já implorei pessoas para voltar para mim. Então, os solteiros inteligentes estão aprendendo todas as quintas-feiras a conduzir a vida amorosa para não sofrer lá na frente. Se você quiser também aprender, esteja com a gente nesta quinta-feira, 10 da manhã ou às 8 horas da noite. É isso aí. Vamos voltar amanhã neste horário e nesta emissora, tá bom? Acesse o nosso site terapiadoamor.tv. Até amanhã. Tchau. Tchau. É um show maravilhoso. É o show mais inteligente na televisão. É o show mais inteligente na televisão.